O CRECIMENTO CRISTÃO Estamos dando início a nossa sexta semana da nossa jornada para o crescimento cristão, denominada de Valores. Eu quero dizer que chegamos agora a um terço de toda essa programação. Já estamos vencendo hoje a nossa sexta semana. E eu quero insistir com você para perseverar, para continuar buscando conhecer mais acerca daquilo que são os valores para uma vida plena. E como eu tenho dito, vida plena são os valores do reino e a vida de Jesus. Por isso, essa jornada pode ser entendida assim como a jornada do discipulado. Hoje eu quero trazer para a nossa reflexão um texto que se encontra lá no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo número 6, versos de 1 a 5. Diz o seguinte. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os doze, convocando a multidão dos discípulos, disseram, não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Escolhei, pois, irmãos de entre vós, sete varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Na semana passada, nós estudamos sobre a igreja do primeiro século e como ela era uma igreja amorosa e cheia de compaixão pelas pessoas. Ela era admirada até pelas pessoas de fora da igreja. O texto diz que contava com a simpatia de todos. Mas quando olhamos para esse texto, que fala sobre a mesma igreja, percebemos que ela não era perfeita. Era amorosa, sim. Era misericordiosa, sim. Mas era constituída de pessoas. E onde há pessoas, onde existem relacionamentos, há conflitos. Não existe relacionamento entre pessoas onde não haja conflitos. Independente do tipo de relacionamento que seja. Seja relacionamento conjugal, entre filhos, familiar, de negócios, de amizade. Onde houver relacionamento, sempre haverá conflitos. E eu quero te dizer o seguinte. É bom que a gente entenda o que significa conflito. Qual é a ideia que temos de conflito? Não necessariamente tem a ver com briga e confusão. Para a sociologia e psicologia, tem a ver com divergência de valores. E em alguns momentos, de valores sociais que cada um de nós trazemos conosco. E foi exatamente o que aconteceu aqui. Eles começaram a contender exatamente pelas questões sociais, dos valores que cada um destes grupos trazia consigo. E aí ele deixa-nos um modelo bíblico de como devemos resolver conflito. Primeiro lugar, nunca deixe para depois. O texto usa uma expressão que eu quero destacar que diz o seguinte. Uma murmuração. Há uma ideia muito comum de que o tempo cura todas as coisas. Que é só dar tempo ao tempo que tudo se resolve. E resolve-se sozinho. Na prática, essa ideia não é confirmada. Eu comparo a pegarmos uma xícara de café suja e aguardarmos no armário sem lavar. Pode passar anos que ela não ficará limpa. Na verdade, pode ficar ainda mais suja pelo acúmulo de mofo, poeira e outras impurezas. E na maioria das vezes, quando a pessoa diz que vai dar um tempo para determinada situação, ela está dizendo, em outras palavras, que não quer resolver o problema. Muitos dizem que é a última gota d'água que faz o copo transbordar. Mas o que faz o copo entornar, de fato, é a primeira gota. Depois da primeira gota, vieram milhares de outras gotas. E a última é que faz o copo entornar? Claro que não. Se não tivesse a primeira, as outras não viriam. Da mesma forma acontece com os problemas, com os conflitos que vivenciamos dia após dia. Não adianta dar tempo ao tempo. Uma situação puxa a outra, porque ninguém está livre de ter problemas. O perigo está em não resolver logo no início, pois os conflitos nascem pequenos, mas com o tempo vão se tornando grandes. É como um câncer. Os médicos dizem que, normalmente, a grande maioria dos cânceres tem cura quando descobertos e tratados no início. Mas quando já está em estágio avançado, a cura fica muito mais difícil. Vivemos em comunidade. Nos relacionamos uns com os outros e, por isso, é comum experimentarmos conflitos, pois cada pessoa pode ter atitudes diferentes, o que provoca constantes mudanças no nosso meio. E as mudanças podem gerar conflitos. Mas é preciso resolvê-los. Enquanto vivermos, teremos problemas que, de alguma forma, vão gerar conflitos. E eles não vão se resolver sozinhos. E o tempo não vai melhorar os conflitos. Por isso, faça como Jesus ensinou. Lá no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, a partir do verso número 24, ele diz o seguinte. Resolva logo o conflito. Não dê oportunidade para que ele venha a crescer. Segundo lugar, trata os conflitos com sabedoria. O texto diz o seguinte. Escolhei, pois, irmãos dentre vós, sete varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Mais adiante, Tiago, na sua carta, demonstrando como se reconhece a verdadeira sabedoria, ele diz. A verdadeira sabedoria que vem do céu é, antes de tudo, pura e é também pacífica, bondosa e amigável. Ela é cheia de misericórdia. Produz uma colheita de boas ações. Não trata os outros pela sua aparência e é livre de fingimento. Eu quero deixar para você que é fundamental que haja em nós aquilo que é sabedoria para resolver os conflitos. Muitos dos nossos relacionamentos estão sendo destruídos pela falta de sabedoria. As pessoas querem tratar as coisas sem reconhecer aquilo que deve ser a maneira de falar, o momento de se falar, como tratar as pessoas, como encarar os sentimentos das pessoas. E isso tudo requer sabedoria. Além disso, a Bíblia também faz uma sugestão muito interessante a partir desse texto. Considere importante aquilo que é o problema que o outro lhe apresenta. O texto nos fala, de modo muito claro, que os apóstolos dizem que foram escolhidos sete pessoas para tratarem desse importante negócio. Nenhuma situação de conflito pode ser tratada como de somenos importância. Se há conflito, precisamos entender que aquilo que está acontecendo é importante. E se é importante, precisamos considerar os motivos pelos quais as pessoas estão enfrentando essa situação. Dê importância àquilo que as pessoas sentem. Valorize aquilo que são os seus sentimentos. Eu quero te dizer uma coisa que acontece muito com os casamentos e muitas vezes muito mais com os homens. Nós, algumas vezes, temos a tendência de ouvir as nossas esposas procurando resolver aquilo que elas estão nos dizendo. Mas, na maioria das vezes, elas querem tão somente que nós estejamos dando importância àquilo que elas estão dizendo. Elas não querem uma solução. Elas querem um ouvido compreensível, um ombro amigo. Alguém que olhe para elas diante daquilo que elas estão dizendo e diga É importante aquilo que você está falando. A grande maioria das pessoas, elas querem se sentir importantes. Elas precisam ser valorizadas. Faz parte daquilo que é o reconhecimento da necessidade humana. Nós precisamos ser reconhecidos por quem somos. Além do mais, resolver conflitos vai requerer de nós uma coisa que é fundamental. Chama-se verdade. Os apóstolos, eles não falsearam aquilo que era o problema. Disseram claramente que estava havendo uma certa forma de discriminação das viúvas gregas diante daquilo que eram as viúvas hebreias. Havia uma discriminação. E o texto mostra claramente que isso acontecia. Nós não vamos tratar e resolver conflitos com mentiras. Não existe como dar solução a problemas fazendo de conta que eles não existem ou tratando.